É um momento importante agora para nós, esse tempo que a gente tem para trabalhar, para poder melhorar nosso esquema tático. Então a gente está aproveitando o máximo possível que o professor tem para nos mostrar para poder voltar para a segunda parte mais forte e brigar pelo campeonato que é o nosso objetivo. Para nós, o nosso maior objetivo é chegar a segunda parte mais forte e chegar ao nosso objetivo. Eu estou me adaptando bem a jogar como zagueiro, então independente de onde eu jogar, vou dar o meu melhor para ajudar a equipe. E estou focado sempre para poder ajudar. E quanto ao gol, muito feliz por ter marcado o gol e ajudado meus companheiros. É um momento muito importante para nós, então creio que cada vitória seja muito importante para nossos objetivos lá na frente. Sim. 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 A questão de que eu não sou. Porque o muito bom e muito bom. E com muito tempo, com muito tempo, com muito tempo. A gente também de seguida de joguinho. O que eu sou muito bom para a gente. O que eu sou muito bom para a gente. A gente também é muito empolgada. A gente com muito empolgada. A gente tem um prazer em torno de joguinho. A gente tem um prazer de joguinho. formato de giro com a mesma jogada, a mesma jogada. É um prazer. Eu realmente sou um minnettar, muito feliz. Eu realmente me convociei muito comigo. Eu sempre falo com a gente com a gente. A equipe do joguete do jogueteu no tempo, é muito bocante. 4-5 jogueteu, a gente tem um campeonato para a gente. Nós vamos fazer isso de fazer um tempo, para que a gente tenha um campeonato de jogueteu, como uma equipe de jogueteu, e a gente vai fazer um campeonato de jogueteu. Primeiro, eu vou deixar aqui na minha filha, eu vou deixar aqui na minha filha. O meu objetivo é o meu objetivo. Eu sempre vou trabalhar muito com esse objetivo. Quem saberia, talvez seja o brasileiro do campeão. Obrigado. Obrigado.